Fala amigos civiqueiros de todo o país Como é que está a nossa força? Tudo na paz? Galera, eu procurei bastante Pra ver como que eu fazia Pra achar, pra puxar O cabo positivo, né Lá da bateria pra dentro do Civic G7 Aqui do ano 2001 Até 2006, né Então eu achei um lugar que eu achei muito bacana E ficou bem Bem conforme ao carro mesmo, né Tu vem aqui, ó, atrás do Onde tu puxa pra abrir o capô do carro Tem essa entradinha ali, ó Que é justo Que é onde sai O cabo do capô Onde é que ele sai, o cabo do capô Tu segue ali, tem uma entradinha Tu dá uma forçada, consegue passar o fio por ali Aí tu passa o fio positivo Por ali, o cabo, né Tu não precisa nem tirar o parabarro dele Vamos ver se vocês vão conseguir ver por aqui Mas aqui Pelo canto da porta Tu consegue ver ele lá Aí tu vai arrastando ele até a frente Vai empurrando ele até a frente E quando sai lá na frente Tu consegue fazer isso aqui, ó Vai arrastando pela frente, né Ao ponto que tu consegue tirar ele por aqui, ó Tá? Aí tu tira por aqui E tu consegue colocar aqui por dentro, ó Tu vem encosteando aqui Ó, colocando aqui Aqui tá ele, ó Coloquei aqui já Eu pego Eu tô usando um cabo 6 milímetros, né O módulo que eu uso é um Tarampis 400 Que eu uso mais pra som interno, né Gosta um somzinho interno de qualidade Então Eu uso aqui uns 6 milímetros O módulo Conforme o manual do módulo Recomendo até Recomendo no mínimo 4 milímetros Então tá tranquilo E tu vem puxando ele aqui por cima, ó Tu puxa aqui Coloca aqui por trás Aqui, ó Né? Vem colocando ele aqui por trás Coloquei junto com esses fios aqui, ó Ó Fica bem escondidinho, né? Eu coloco aí numa fita isolante Faço duas camadas ainda Pra dar uma reforçada melhor Pra não ter perigo de Se desgastar Ou até por causa do motor esquenta, né? Dá aquela esquentada Tá, galera? Daí outra coisa Pra te passar ele Tu passa por aqui, ó Tá? Isso é só uma dica, né, galera? Eu não sou profissional disso aqui Então vocês conseguem passar ele por trás aqui, ó Ó E esses Esse Esses plásticos aqui Que tem aqui na proteção do carro É só encaixado, né? Tem um parafusinho aqui, ó Que é o único parafusinho que tem, tá? E é só encaixado É bem fácil De tu fazer aqui De tu colocar E aqui também Esse aqui é só encaixado Na lateral aqui, ó É só encaixado aqui Tu consegue puxar lá por trás Tranquilo Junto com esses aqui Que tem aqui já, ó Tá? Então é bem fácil, galera Bem fácil de fazer mesmo Tá? Então é só uma dica pra vocês Nesse de trás aqui Também é só encaixado É só encaixado ali Tá, galera? É isso aí, então Espero estar ajudando o pessoal Estou postando aqui Porque eu procurei Não achei nada Então eu Decidi Passar pra vocês aí Pra quem está passando Por esse problema aí Tá bom, galera? Um abraço a todos Os viqueiros aí E tamo junto Valeu! Se puder Seguir a gente aí Dá um curtir aí Né? Pra dar uma fortalecida No nosso canal Que estava um tempinho parado Mas agora vamos voltar com tudo Valeu, galera Um abraço! Tchau! Tchau!